Olá, aqui é o Josiel da Clinitec Internet e mais um vídeo série Fibra Ótica. Hoje eu vou falar sobre as velocidades disponíveis na fibra ótica, tá ok? Antes disso, não esqueça do like, da curtida aí ou do compartilhamento. Tudo isso aí vai ajudar esse vídeo a chegar no maior número de pessoas, ok pessoal? Vamos lá então. Vou falar hoje o que a Clinitec consegue atender na fibra ótica, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente tem plano de 6 MB, 12 MB, 18 MB, 20 MB e assim por diante até 110 MB, tá? Esses seriam os planos residenciais ou empresariais e também temos planos especiais que seria do link dedicado, né? Porque esses planos aí, por exemplo, o de 12 MB, o upload dele é 3 MB, tá? E assim vai 18 MB, 4 MB ou 5 MB e os planos dedicados é full duplex, a gente seria 20 por 20, 20 de download e 20 de upload. São planos especiais, né? Para situações especiais a gente consegue atender também, tá? Então dá para personalizar isso aí conforme a necessidade do cliente. Então o vídeo hoje foi mais curto porque eu queria falar até onde a gente pode chegar na velocidade, né? Hoje comparando com a via rádio, a via rádio em algumas torres, alguns pontos das regiões da nossa área, no caso da nossa área de cobertura, a gente consegue atender o máximo 10 MB. E a fibra ótica eu consigo tranquilamente aí até 100, 110 MB aí que é o último dos planos que tem no nosso site ali, se você acessar lá, www.clintec.com.br Barra planos, você vai ver os planos disponíveis lá, beleza? Um grande abraço e fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho